Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui com o iPad 2, é um iPad bem velhinho, ele parou no iOS 9, 9.3, ponto alguma coisa, e ele foi lançado no ano de 2011, em março de 2011. Então tem muita gente que não conhece esse iPad ou conhece e não sabe o que ainda dá pra fazer com ele ainda. Tem muita gente que tem esse iPad em casa e às vezes tá lá parado no canto, nem utiliza mais. Então eu vou falar um pouquinho desse iPad, o que dá pra fazer e o que na verdade não dá pra fazer mais com ele. Esse iPad aqui, como eu disse no começo, ele foi lançado em 2011, em março de 2011, e ele tem um peso de 601 gramas, não é muito pesado. Além disso, ele foi lançado com o Apple A5, que é o processador, e só tem apenas 1.0 GHz. Ele é bem devagar pra atualidade, na época ele era muito bom. Foi lançado com o tamanho de 16 GB, 32 GB e 64 GB, e ele só tinha 512 MB de RAM, ou seja, pra hoje não dá pra fazer muita coisa. Bom, ele tem aí uma câmera singular ali de 0.7 megapixels, que é a câmera principal. Tem uma câmera aqui na frente que é VGA, ou seja, não é muito boa não. Dá pra tirar foto, mas você já sabe que as fotos não vão ficar lá, aquela coisa, né? Bom, como eu disse no começo, ele também, ele foi lançado com algum iOS lá perto ali, do iOS 7, ou iOS 6, e ele atualizou até o iOS 9, né? Então parou no iOS 9.3, ponto alguma coisa, que eu não me recordo, acho que é ponto 4 ou ponto 6, alguma coisa assim. Foi lançado também com duas conectividades, né? Ele tem a parte do Wi-Fi e também tinha a parte do cartão, né? Cartão de SIM, o SIM card. Bom, e a bateria... Bom, ele foi lançado com duas cores apenas, que é a preta e branca, e ele tem uma bateria de 6.930 mAh. É uma bateria muito boa, até hoje funciona muito bem. Olha aqui, foi lançado em 2011, né? E a gente já está no ano de 2022. Eu vou tirar a capinha dele aqui, porque eu praticamente não tiro, já dei uma soltada aqui, precisa dessa chave pra soltar. Essa é uma capa anti-choque também, prova d'água, né? Mas já não tá mais prova d'água, porque tem algumas partes faltando, alguns botõezinhos. Deixa eu só tirar ele daqui, pra mostrar pra vocês como que ele é, né? Aproveitar e dar uma limpada, porque deve estar sujo. Ok, peraí, não é muito fácil removê-lo daqui. Da outra vez eu dei uma rachada aqui também. Ok, aí... Pronto. Pronto. Eu removo a tampa, né? Abri isso aqui, removo a tampa, e removo o iPad daqui. Aqui a gente remove agora. Não vai estar muito limpo, como eu falei, ó. A tampa tá aqui, pronto. E aí eu tenho o iPad aqui. Tá um pouco sujo, então eu tô com um paninho aqui já pronto pra dar uma limpada também, com a marca ali da capa. Depois eu dou uma limpada na capa. Depois eu vou passar um álcool aqui, dar uma limpeza geral, né? Porque quase a gente não remove dessa capa. Pronto. Então, já estamos aqui com o iPad fora da capa. Deixa eu mostrar a parte de trás aqui. Esse é de 64 gigas. Vou dar mais uma limpadinha aqui, passar o pano direitinho. Legal. Bom, o que dá pra fazer com esse iPad ainda? Não muita coisa, né? Eu tenho os principais aplicativos aqui. Tem alguns aplicativos, por exemplo, eu ainda tenho esse joguinho, Geometric Dash, que ainda funciona. Ainda tem a bateria, tem uma bateria aqui que ainda funciona. Tenho Plantas vs. Zumbis. Os aplicativos do Google ainda funcionam, né? Tem o Spotify, não sei se funciona ainda. Tem o iMovie, tem o joguinho Crossy Road, que funciona. Tenho esse joguinho aqui, o do Skywell, que funciona. Deixa eu abrir a bateria aqui pra ver como é que tá, se ainda funciona. Além disso, esse tablet aqui, ele... Peraí, deixa eu ver se vai iniciar. Eu acho que... Ah, ó, já não inicia mais, ó. Já é, já foi, já não funciona mais. Então, acontece isso com vários aplicativos. Eles instalam mais... Ó, aqui tem alguns joguinhos. Alguns ainda funcionam. O Chrome ainda funciona, né? Não é a versão atual, mas dá pra navegar, dá pra usar normalmente. É um aparelho... Depois desse aqui, foi lançado o 3, né? O iPad 3, que aí deu uma diferenciada. Ó, dá pra utilizar normalmente. Ó, tá aqui, dá pra navegar e tal. Esse aparelho parou no 9.3.5. Tem vários aplicativos que estão aqui, mas não funciona mais. Por exemplo, o TikTok... Ó, o Netflix, eu acredito que ainda deve funcionar. Até esses dias tava funcionando normalmente. Deu uma rachada aqui. Isso aqui, a maioria é na película. Eu não vou tirar a película dele, porque essa película é um pouco difícil de encontrar. Ó, ainda funciona. Essa película aqui é um pouco difícil de encontrar. Então, se eu tirar daqui, eu vou ficar sem. Eu não sei se aqui... Ó, essa rachada aqui, ó... Já não é a película. Esse aqui não é a película. Aqui é. Mas aqui não. Né? Vamos ver se abre aqui os filmes da Netflix. Tem uma câmera aqui. Cliquei pra sair sem querer. Vou entrar novamente. Tá abrindo, né? Dá pra ver ali já um pouquinho dos filmes que tem. Ó, que demora. Demora um pouquinho pra abrir as coisas. Ó. Bom, o Netflix ainda funciona. Ainda consigo assistir aqui. Se eu quiser assistir, ainda dá pra assistir. Os filmes estão todos aqui, né? E olha que esse é um iPad antigo, né? Esse é o iPad 2. Então, tem muita coisa que você ainda consegue fazer nele. Não muita coisa, sim. Eu acredito que o Spotify ainda funciona, porque funciona ali no iPod 5. Também parou no iOS 9. Esses do Google, a maioria funciona. Eu tentei me logar. Você viu que quando eu entrei aqui, ele pediu pra logar. Não me loguei. Tranquilo. Não tem problema. Alguns jogos aqui ainda funcionam. Vamos ver aqui o Geometric Dash. Esse aqui. Geometric Dash, pra quem não sabe, é um quadradinho que vai pulando e tal. Ficou bem famoso um tempo atrás. Já não vejo muita gente jogando, mas é um joguinho bem divertido. Difícil. Não é um jogo fácil. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Vamos ver se ainda funciona. Vamos ver se dá pra jogar. Vamos nesse aqui. Vamos lá. Primeira tentativa. Vamos embora. É demorado mesmo, porque o iPad é um iPad velhinho. Então, tem coisa que não vai funcionar muito bem. Nem tá indo. Vamos desistir, né? Porque não vai funcionar. Então, é isso que acontece normalmente. Bom, esse sem chance. Não funcionou. Então, tem muitos jogos que você abre. inclusive eu baixei quase agora um de DJ que funciona tá aqui, é difícil encontrar esses aplicativos assim que funciona o YouTube não funciona mais você não consegue assistir no aplicativo do YouTube mesmo mas você consegue no YouTube Kids e consegue assistir pelo navegador acho que eu mostrei aqui no canal tem alguns jogos, esse aqui por exemplo Air Force, esse funcionava até uns dias atrás, não sei se funciona hoje mais, mas é um joguinho de nave, joguinho simples, que você vai com a navinha e tal eu acho que, se eu não me engano, ele já não abre mais tem que abrir uma vez e ele caiu, ó então vamos escolher aqui aí, funcionou ainda dá pra jogar, ó já morri aí o problema é que eu sou ruim vai de qualquer forma, ainda funciona então, este é o iPad 2 né, lançado aí em 2011 tem muita coisa já parando de funcionar é o S9, né, um pouco antigo mas tem algumas coisas que você ainda consegue fazer, aqui tem um jogo da SEGA, né tem um jogo da SEGA aqui e tinha um também, que eu gostava muito eu acho que eu já joguei fora que é um da SEGA antigo eu acho que eu joguei fora deixa eu ver se eu joguei fora é, eu joguei fora o Sonic também funcionava aqui enfim, tem alguns que funcionam outros não funcionam mais e é isso, galera obrigado por ter assistido espero que vocês tenham gostado este foi um pequeno review aí do iPad 2 ó, o que que depois ainda funciona se não me engano valeu e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo